Música Os trabalhadores dos Correios paralisaram as atividades nesta sexta-feira. O protesto que aconteceu em todo o país é contra a possibilidade da privatização dos Correios. O projeto que quebra o monopólio estatal dos Correios está na Câmara dos Deputados, assim como o decreto presidencial que privatiza os serviços postais em todo o país. Os problemas surgidos com a privatização do setor de energia elétrica e da telefonia mostram que os contrários às privatizações, que há 10 anos eram chamados de loucos e antiquados, tinham mesmo razão. No Acre, onde os problemas se acumulam, restam poucos, com dúvidas que os serviços pioram e os preços aumentam. Aqui no Acre nós temos Jordão, Taumaturgo, Cruzeiro do Sul. Estão cidades do interior que quem entrar no mercado não vai ter o interesse de atuar nessas cidades. Ou seja, essas pessoas vão ficar sem o serviço. Sem o serviço, porque essas empresas não vão ter interesse de atuar nesses locais. E hoje nós conseguimos porque a empresa é pública, os Correios é público, então a gente consegue equacionar através das grandes capitais, então a gente poder atuar nesses pequenos municípios. E aí